Olá, o meu nome é Fernando Marques. Bem, eu estou no Subopovitan, porque foi assim, o professor Ricardo Alco Martins, um dia veio-me falar do projeto Subopovitan, e eu, ao início não sabia o que era, mas aceitei a proposta, e então aceitei, vim enviar as alvas e depois comecei a ver que era uma coisa realmente interessante, e depois escolhi o meu tema, escolhi o medo, e o medo, eu escolhi este tema porque queria estar relacionado aos monstros, e ao escolher o medo, bem, os monstros há uma coisa que dão medo, por isso eu escolhi o medo. Então, o meu projeto é o seguinte, tenho uma caixa de cartão, tenho um boneco e uma cama, e então, eu faço da caixa um quarto, depois vou meter uma cama e um rapaz, e depois vai aparecer uma sombra de um monstro, que vai provocar supostamente medo ao rapaz. Pois, aqui é um, é mais ou menos como se, como se o rapaz acordasse a meio da noite, com medo, e olha para a parede e vê a sombra de um monstro, que provoca ainda mais medo, e depois eu estou a pensar em meter com uma música, assim, como se fosse numa tempestade, assim uma música trufada, um som trufada, neste caso, e é isso. Olá, eu sou o Pedro Mendoza, entrei no Schoolopolitan porque era uma coisa sobre arte e acho que era uma hipótese de eu ganhar algum diploma e uma coisa desse género. Então, o meu tema é sobre a violência e sobre a mistura de etnias e de como nós nos sentimos numa sociedade como é, com a nossa cultura e religião e outras coisas. Então, o que eu vou fazer no meu trabalho é um monstro em que eu vou misturar olhos, os braços, boca, pés, de outras pessoas, de várias etnias e de outras culturas. Depois vou pôr essa personagem na posição do homem virtuano e vou pôr dentro de uma bola de arame, vou fazer, depois a minha caixa, vou pôr dentro de uma caixa e vou recortar o boneco dentro, nessa caixa, que é para dar a sombra. Também vou pôr poemas dentro da caixa, pelo menos violento e vou pôr uma música sonora violenta para mostrar a violência com a sociedade, como é que as sociedades se tornam quando não tão bem uma coisa. Olá, sou o Rábia Penalta. Eu entrei no Schoolopolitan porque achei interessante fazer trabalhos e que as outras pessoas vissem como é que são feitos. Eu acho que tenho um jeito para desenhar e para fazer obras de arte e por isso é que entrei aqui. No meu trabalho eu vou fazer sobre os marinheiros e então vou fazer como se fosse umas quatro placas, que são o dia, de muita calma, depois vai ter uma tempestade, depois vai ter a noite, de muito calminha, depois vai ter as tempestades com todos os mostros desenhados no papel. Também vou pôr um masto onde está o marinheiro e vai-se mexendo consoante, por exemplo, se está em cal, fica barato e se está em tempestades começa-se a mexer muito, consoante as pessoas quiserem. E também vou pôr uns poemas, assim, de marinheiros sobre a vida deles. Olá, eu sou o Rábia Penalta e participei no Schoolopolitan porque foi um desafio que o pessoal me colocou e achei interessante para mostrar o título da entrada. O tema que eu escolhi deste tema principal, que é o dos cumprimentos de uma viagem à Índia, foi os indígenas. Eu queria retratar os indígenas, pois acho que ainda não sabemos muito sobre a cultura indiana ou africana, conforme a cultura, sobre a outra cultura. Na minha caixa quero retratar uma marinete, uma marinete para dar alguma interação com o público, para o público interagem com a minha marinete. E por trás vai haver um fundo de outros indígenas que estão presentes num quadro do Malangatana, um famoso pintor moçanicano. Então, boa tarde. Meu nome é Tânio Cardoso. A razão por qual eu participei aqui no Schoolopolitan é para provar a certos professores que se encontram neste colégio que são capazes de fazer algo mais do que eu penso. E também foi proposto pelo professor Rocco Martins. Neste trabalho que irei representar será a mala do viajante. Irei representar o tempo, tudo o que estaria inserido numa mala de uma pessoa qualquer que fosse à Índia. Dentro da mala, que será obviamente uma caixa, estará dentro especiarias, todo tipo de objetos que tenham a ver com a Índia, provavelmente uma câmera fotográfica, que irá ter um rol com várias fotografias sobre a viagem. Boa tarde. Meu nome é Duarte Machado. Vim para o Schoolopolitan porque o professor Ricardo Rocco Martins me propôs e porque tenho algum talento artístico que nunca puse em prática e gostava que as pessoas o decessem. O tema da minha caixa é a caixa de música. Tenho música e um pequeno leitor de CDs que fiz para girar um rolo de cartolina com recortes de barcos, gaivotas. Tenho um sol e ondas gigantes com diferentes cores. Fica com buracos e tem papel celofane para com a luz fazer diferentes tipos de cor. Então, eu sou o Miguel Neves e entrei para o Schoolopolitan devido à proposta do professor Ricardo Rocco Martins, que achei muito interessante e que pude mostrar a todas as pessoas deste colégio do que sou capaz. O tema que eu escolhi foi as conquistas, porque acho um tema muito interessante. E o que eu vou fazer é, numa caixa de cartão, misturar como se as sombras dos conquistados e dos conquistadores se misturassem. E com a escultura de uma pessoa que nem é indígena, nem é pura, nem é um dos cavaleiros portugueses, é uma mistura. O meu nome é João Araújo e eu vim ao Schoolopolitan, porque o professor me sugeriu entrar, eu ao fim de pensar um bocado decidi entrar. Eu gosto de participar, porque gosto de participar em projetos e a arte é um tema que me interessa. Pois o meu tema para o Schoolopolitan é os animais, a minha razão de escolha é um bocado absurda. Eu escrevi um programa que criava números aleatórios e correu. Saiu o número do slide que tinha a palavra e nem mais enquanto foi assim que eu fiz. Pois o que eu fiz foi, como gosto muito de tecnologias, fiz um stop motion. Olá, eu sou o Jack Fedor e fui para o Schoolopolitan por causa do gosto imenso de artes, que acho que é um tema interessante. O meu trabalho é sobre o bocado das tormentas, o meu trabalho vai ser sobre as minhas caixas. Uma delas vai ter um rumoinho com os barcos lá por dentro e a outra vai ser uma espécie de deserto dos mortos dos barcos. Eu vou fazer isto porque acho que os marinheiros não sabiam o rio Escravo, do outro lado o Cabo das Turmentas e acho que é uma coisa aterrorizadora para eles. Olá. 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 Eu quero falar também o próximo Paulo é que gosto muito tarde. O tema do meu trabalho são as estamos estados. No meu trabalho irei tentar representar um barco assim de utilidade com um monstro marítimo que vem escondido atrás do mundo. Obrigado.